Música São José, sede minha defesa nas tentações e a minha força nas adversidades. São José, sede sempre nosso Pai e concedei-nos a graça de sermos verdadeiros filhos vossos. São José, socorrei-me em todas as necessidades. São José, tenho confiança em vós, defendei-me, guardai-me. São José, tenho confiança em vós, defendei-me, guardai-me. Bem-vindo, bem-vinda telespectador da Rede Brasil, internauta do YouTube e do Facebook. Esse dia 1º de maio, feriado, quarta-feira, nós estamos rezando hoje São José Operário. Dia do trabalho, dia do trabalhador. Quero saudar a todos os Josés, viu? A todos os trabalhadores também. A todas as pessoas que têm José no nome, inclusive com o nome composto, Maria José e assim por diante. Pessoas que têm José no nome, que sejam muito abençoadas. Nós chamamos na igreja isso de onomástico. 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 Ou seja, uma pessoa que tem um nome semelhante a de um santo. Um nome semelhante ao de um santo ou igual a de um santo. Primeiro nome. Então, São José, que é onomástico de muitos Josés do mundo e do Brasil, de muitas pessoas que têm José no nome, rogai sempre por nós todos e rogue sempre por você na sua vida. Que todos os trabalhadores tenham a dignidade do pão de cada dia em suas mesas. Que todos aqueles que buscam trabalhar e produzir realmente possam ter êxito em todos os seus projetos. Que São José, operário, trabalhador, pai nutrício de Jesus, pai nutrício de Jesus, patrono da Santa Igreja, e cônomo da Santa Igreja, possa nos orientar para que sejamos sempre pessoas boas e justas em tudo aquilo que nós fizermos, inclusive em nossos projetos, em nossos trabalhos. Que São José proteja a sua casa, proteja a sua família, proteja você contra todas as insídias de Satanás. São José, tenho confiança em vós. Defendei-me. Guardai-me. Vamos com muita fé hoje, meu irmão e minha irmã, colocar esse exemplo de vida, José, um homem justo e trabalhador, sempre como um referencial para todos nós que queremos amar a Deus sobre todas as coisas, servindo a Cristo e vivendo segundo a luz do Espírito Santo em nós. Olha, você que está me acompanhando aí nas redes sociais, curta o vídeo, compartilhe, inscreva-se no meu canal do YouTube, do Facebook, deixe aí seus comentários, faça também aí os seus pedidos, coloque suas intenções nos comentários. Você que me acompanha pela Rede Brasil, pelas redes sociais, entre aí no meu site, por favor, www.obradecristo.com.br e venha fazer parte dessa família de evangelização que leva Cristo aos corações, que leva o amor e as bênçãos do Senhor Jesus a todas as pessoas. Você pode também nos ligar, cadastrando-se ali por telefone. Você pode se cadastrar no site, perceba bem, no site, ou mesmo nos ligando no 0 operadora 11-3509-8500. Muito obrigado, venha fazer parte dessa família que evangeliza e realiza a obra do Senhor e venha você, meu irmão e minha irmã, cada vez mais reforçar o grupo destes que estão buscando levar Jesus a tantas almas, a tantas pessoas. Obrigado a você que já realiza isso comigo, porque faz parte dessa família de evangelização. Hoje, nesse dia de São José, eu quero rezar contigo um salmo de confiança ao Senhor, que é o salmo 31, somente os nove primeiros versículos, tá bom? Reze comigo com muita alegria, com muita fé. O Senhor sempre nos chama a atenção pelos salmos, para que nós coloquemos nossa vida sempre nos trilhos, reconhecendo que sem ele nada somos, nada podemos. Antes de ler o salmo, prepare a sua água, daqui a pouquinho nós vamos juntos abençoá-la. Querido, querida, salmo 31, confiança no Senhor. Ó Senhor Deus, em Ti eu busco proteção. Livra-me da vergonha de ser derrotado. Tu és justo. Eu te peço que me ajudes. Ouve-me e salva-me agora. Peço que sejas uma rocha de abrigo, uma defesa para me salvar. Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Guia-me e orienta-me, como prometeste. Não me deixes cair na armadilha que armaram para mim, pois Tu és o meu refúgio. Nas Tuas mãos entrego a minha vida. Tu me salvarás, ó Senhor, porque Tu és Deus fiel. Tu detestas os que adoram deuses falsos. Eu, porém, ponho em Ti a minha confiança. Ficarei contente e me alegrarei por causa do Teu amor. Tu vês que estou sofrendo e conheces as minhas aflições. Não deixaste que os meus inimigos me pegassem e me livraste do perigo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Confiemos-nos sempre mais ao Senhor, que nos livra dos perigos e adversidades da vida. Vamos iniciar com fé em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo e enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Nesse dia de feriado, nesse primeiro de maio, nesse dia do trabalhador, vamos ouvir a palavra do Senhor para nós, hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São João. Glória a vós, Senhor. João capítulo 15, versículos de 1 a 8. Diz-se Jesus, Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todos os ramos que não dão uvas Ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas Ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem ainda mais uvas. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continuem unidos a mim e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não fica unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos e assim mostram que são meus discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados. A natureza de Deus se manifesta em nossa vida quando nós estamos unidos a Cristo. E produzimos frutos, temos felicidade, quando nós estamos unidos ao Senhor. É isso que essa palavra quer dizer. A nossa felicidade verdadeira depende da nossa unidade, da nossa escolha por estarmos unidos ao Senhor. O Pai, meu irmão e minha irmã, o Pai Eterno cuida de você, cuida de nós. E Jesus usa aqui uma pedagogia muito bonita e que também era muito apropriada para aquele tempo para que eles pudessem compreender muito bem sua mensagem e ele se utilizava de parábolas, de comparações com as coisas do dia a dia da vida. Coisas que eram próprias da vida cotidiana daquelas pessoas. Eles eram, muitas vezes, agricultores, pescadores e por isso utilizar-se dessa figura de linguagem para fazer com que eles se aproximem dos mistérios divinos era a melhor escolha. E Jesus fez um bom uso disso em vários momentos dos santos evangelhos e aqui de um modo muito particular dizendo que ele é o tronco da videira. Nós somos os ramos dessa videira e Deus, o Pai Eterno, é aquele que cuida da videira. É o agricultor. É o lavrador. Hoje também nós podemos entender essa parábola totalmente para a nossa vida. O Pai é o agricultor da nossa vida. Jesus é essa árvore belíssima, essa videira verdadeira que nós podemos assim dizer. Nós somos esses ramos vocacionados a estarmos unidos a esta árvore. Os ramos, se estiverem ligados à árvore, vão receber dela a seiva. A seiva, aquele alimento necessário para que o ramo se fortaleça, cresça, continue forte, produza bons frutos e frutos em abundância, flores e frutos em abundância. Quando os ramos caem da árvore, eles morrem. Quando eles não estão unidos ao tronco, eles morrem. Assim é a vida conforme nós conhecemos na natureza. E os ramos que estão muito secos, feios, desarrumados, eles são podados, cuidados pelo agricultor, pelo Pai, para que eles cresçam e fiquem bonitos. Mas é preciso que estejam unidos ao tronco. É preciso que estejam buscando seiva no tronco. Muitas vezes, essas folhas secas, essas partes desarrumadas dessa rama, desse galho, fazem parte das dores da vida que nós vamos deixando nos cansar. se nós estivermos ligados a Jesus, mesmo que seja em tempo de secura, nós mantemos sempre nosso interior fortalecido, adubado, somos ramos sempre fortes que produzem frutos, apesar de precisarmos de certas podas em nossa vida. frutos de paz, de alegria, de fortaleza, frutos de bondade, de benignidade, de equilíbrio. Tudo isso é fornecido pela seiva que nós podemos dizer que é o Espírito Santo que age em nossa vida, nos fortalecendo de dentro para fora, nos fazendo pessoas fortes para inclusive darmos testemunho da graça de Deus que opera em nós e nos faz produzir tantos frutos, tantas obras de amor, obras de vida e de vida em abundância. Feliz é o homem que coloca sua confiança total no Senhor. É semelhante, vai nos dizer noutra passagem, é semelhante a uma árvore plantada à beira de um rebento, de um pouco d'água, de um veio de água. Sim, mesmo em tempo de secura e de aridez, se manterá forte e firme porque nunca lhe faltará água. Se nós nos afastamos do Senhor, se nós nos afastamos de Cristo, se nós deixamos de receber essa seiva do Espírito Santo em nossas vidas, nós vamos nos enfraquecendo, vamos perdendo alegria, vamos secando nossos ramos, vamos nos tornando pessoas tristes, angustiadas, temerosas, das coisas que acontecem, não vamos ter paz, não vamos ter alegria, vamos sempre nos distanciando cada vez mais e secando, porque nossa vida não terá sentido nunca se não for em Deus, em Cristo Jesus. Meu querido, minha querida, o Pai, o Pai Eterno, que é o agricultor das nossas vidas, Ele cuida de cada um de nós, Ele cuida de você, guarde isso no seu coração, para que você permaneça firme junto à árvore que é Jesus, seu Filho Jesus, Ele cuida de você para que você nunca perca a sua força recebendo a seiva do seu amor que é o Espírito Santo. Por isso, muitas vezes, nós recebemos certas podas do agricultor. Muitas vezes, nós devemos deixar de lado certos apegos. Muitas vezes, nós deixamos de lado certas coisas que estão nos impedindo de amar mais a Deus e de produzir melhores frutos na vida. São podas que o Senhor vai realizando em nossa vida, permitindo que aconteça em nossa vida para que nós nunca percamos a nossa força central que é a sua graça, o seu Espírito Santo que quer agir sempre mais em nós. Eu sou de Cristo, estou unido a Ele porque Cristo é do Pai e eu quero viver, segundo o Espírito Santo, uma vida feliz, uma vida de graça e se for necessário que aconteçam podas na minha vida para que eu seja purificado ainda mais, para que eu cresça ainda mais, para que eu possa dar muitos mais frutos de uma verdadeira conversão para crescer na graça de Deus e também diante desse mundo que precisa do meu testemunho, que precisa daquilo que eu tenho a oferecer enquanto experiência com o Senhor na sua trindade santíssima. O mundo espera muito isso de nós que professamos a nossa fé, que nós possamos dar esse testemunho constantemente de que estamos unidos ao Senhor e produzimos flores e frutos saudáveis, gostosos, saborosos. Sinta-se um ramo ligado à árvore que é Jesus Cristo. Sinta-se mesmo, meu irmão e minha irmã, pelo fato de você acreditar. tenha essa intimidade com o Senhor, principalmente na hora das suas podas, na hora das dificuldades e das dores da sua vida. Lembre-se que você é chamado, vocacionado, chamada, vocacionada a produzir muitos frutos, muitos frutos que você pode produzir para que esse mundo veja como é bom ser de Deus e frutos bons, não frutos amargos, frutos doces. porque aqueles que são de Deus só espalham o bem, só espalham o melhor, só espalham o amor. O que precisa acontecer para que isso aconteça de fato como verdade na sua vida? Mudar, converter-se, renovar-se interiormente, permitir que o Senhor haja na sua vida de uma maneira muito eficaz, amadurecer-se espiritualmente, ser uma pessoa melhor cada dia, porque Deus assim quer, deixar coisas que estão me atrapalhando de ser mais de Deus para que eu possa fortalecido, fortalecida, servi-lo mais e melhor. Vamos pedir ao Senhor nessa oração da noite de hoje que a sua graça se derrame em nossas vidas para que assim vivamos segundo a sua palavra e vamos pedir que o exemplo de São José hoje, dia do trabalhador, dia de São José operário, que esse exemplo de São José possa nos fortalecer, ele que confiou no Senhor, ele que nunca perdeu a sua fé, ele que era um homem temente e soube perceber os sinais de Deus na sua vida, ele que foi o pai nutrício de Jesus, patrono da Sagrada Família e patrono da Santa Igreja, que ele olhe por nós, que ele nos abençoe, que ele interceda por cada um de nós para que estejamos unidos ao seu Filho adotivo Jesus e assim servamos o Divino Pai Eterno. Amém? Amém. E vamos rezar com muita fé a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos apresentar ao Senhor as nossas intenções, faças aí, você que está me acompanhando, aqui estão aquelas que foram colocadas tanto nos comentários do YouTube, do Facebook, do Instagram, você também que nos ligou na obra de Cristo, pedindo orações, você que entrou em contato conosco pelo site, colocou ali suas intenções. Apresente-as também aquelas que são novas no seu coração ou renove-as nessa oração que estamos fazendo, tá bom? A nossa proteção está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Deus nosso Pai, Pai eterno, de bondade e misericórdia, sois bom para conosco e atendei-nos sempre de acordo com a grandeza do nosso coração e a confiança que a nossa fé proporciona. Olhai, Senhor, solícito, benigno e misericordioso para todos esses pedidos que aqui estão apresentados diante de vós, bem como estes, ó Pai eterno, que agora estão sendo feitos por este meu irmão, por esta minha irmã. Concedei na vossa misericórdia e no poder do Espírito Santo que alcancem o vosso coração bondoso para que assim mereçamos graças sobre graças, bênçãos sobre bênçãos. Que aquelas pessoas que aqui pedem por si mesmas ou por outros, intercedendo por estas outras pessoas, alcancem aquilo que necessitam de acordo com a vossa bondade, segundo o vosso coração. Isso vos pedimos em Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive reina na unidade, na luz e na força do Espírito Santo. Amém. Igualmente, nós apresentamos ao Senhor a nossa água para que, sendo abençoada, seja um veículo da graça do Senhor em sua vida. Se você não a tem, faça a nossa oração junto conosco, reforçando-a. E se você a tem, estenda a sua mão ou faça um gesto de humildade e piedade e acompanhe a minha prece. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez os céus e fez a terra, Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida. Nós vos pedimos por esta água que este meu irmão agora vos apresenta, esta minha irmã vos apresenta, confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça, Senhor, contra toda doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Divino Pai Eterno, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com um coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma. Que aqueles que desta água tomarem, ou por ela forem aspergidos, ou os ambientes onde esta água tocar, recebam graças, sobre graças e bênçãos sobre bênçãos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bebamos a nossa água agora abençoada e faça a sua oração espontaneamente. Tchau. 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 Amém. 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 Espírito Santo. Amém. Que o Sagrado Coração de Jesus venha em seu auxílio, porque nós cremos e amamos o Senhor. Meu querido, minha querida, curta aí o vídeo, compartilhe, tá bom? Se não se inscreveu, inscreva-se em nosso canal, para você que me acompanha pelas redes sociais. Você que está aí do outro lado da tela, também pela Rede Brasil de Televisão, pelo YouTube, Facebook. Entre na Obra de Cristo, cadastrando-se ali pelo nosso site, www.obradecristo.com.br Ou ligando para nós, no telefone 0 operadora 11 3509 8500. Ligando para nós, ou entrando em nosso site, você participa desta obra de amor e evangelização que quer se expandir ainda mais, levando Cristo aos corações. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que juntos possamos evangelizar. Bem-vindo, bem-vindo a você, que hoje vai se cadastrar, e seja abençoado, muito abençoada, você que já se cadastrou. Querido, querida, filho amado de Deus, filha amada do Senhor, fique em paz, e que Ele sempre te acompanhe. Graças a Deus. Amém. 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 Amém.